Bem-vindos galera, tudo bem com vocês? Lucas aqui, estamos em GTA V para mais um dia aqui da nossa série de GTA V Vida Real, galera. Eu acordei bem cedo, hoje já tomei um café reforçado, mano, e vim aqui pra oficina do Riki, que pra quem não sabe, eu tô fazendo um estágio aqui. E galera, calhou do meu amigo me ligar, mano, um amigo meu aqui de Los Santos, ele mora lá no leste de Los Santos, pra gente tá indo lá, e ele quer que a gente reforme o carro dele, mano. Aí, como a gente é amigo, ele deixou mexer o carro, é claro que com supervisão aqui do Riki. Manda um salve aí, Riki. Salve, galera. Então o Riki vai tá supervisionando, o Riki só vai acabar aqui de soldar o motorzão aí, o motor bolado, e a gente vai tá indo lá pegar o carro dele, que é um Passat 2016, galera. Ele quer que... eu não entendi direito por telefone, não deu muito bem pra entender o que ele quer que faz, mas a gente vai lá pegar o carro, a gente conversa certinho com ele, e vê o que ele quer pro carro dele e tal, beleza? Ah, que acabou, que acabou. Meu primeiro carro, mano, vamos reformar o meu primeiro carro. Será que vai dar bom? Fazer bonito, hein? Fazer bonito pra fazer propaganda. Você fica desupervisionando, e aí vai dar muito certo. Bora lá, bora lá. Vamos... o meu carro tá ali, galera, mas a gente vai pro carro do Riki, porque ele falou que queria testar alguma coisa no carro, né? Você tava... Sim, sim, eu quero ver se tá bom. A embreagem, acho que eu troquei a caixa de embreagem, vou ver se tá boa. Vambora, vambora. Vamos lá pegar o Passat, mano. Passatão do cara. Só puxar. Fazer a parte de... Só vamos. Eita. Fazer a parte de funilaria. Ele falou mais ou menos o que que tinha lá no carro pra apresentar. Não muito bem, não. O que ele falou é alguma coisa como uma funilaria, ele quer que troca a cor, mas... É tipo assim, ele falou pra deixar que a gente conversa lá que explica certinho. Mas tem alguma coisa a ver com funilaria, tá ligado? Beleza. Não é fácil. Aí a gente vê certinho lá. Olá, mano. Tu já assistiu aquele filme lá do Velas Friol? Tá no cinema ainda? Tá, sim. Eu não sei, cara. Eu não assisti, não. Tu já assistiu? Eu não. Eu assisti. Se tiver um tempo, eu assisti. Eu já senti, tava querendo assistir, mas... É. Ou, deixa eu falar. Eu tô querendo pegar um carro, pessoal. Então eu vou... Eita, esse cara tá na contramão. Tá. Aqui é todo mundo doido. Meu Deus. Ou era eu que tava na contramão e percebi? Eu acho que era tudo. Que a cidade aqui é meio doida. Aí deixa o pessoal doido também. Bom, galera. É, eu tô querendo trocar de carro, mas então eu vou largar meu Veloster. Deixem aí nos comentários. Galera, como que eu estava falando, eu tô querendo trocar meu carro. Então deixa aí nos comentários as questões de carros novos pra eu tá pegando, beleza? Não pode ser aquela nave, né, mano? Eu tô querendo pegar um carro de corrida também. Então, vou ver se eu consigo pegar dois, beleza? Um de passeio pra trocar o Veloster. E um outro pra corrida, mano. Agora eu vou meter o louco no racha. Tá com dinheiro, hein? Tá com dinheiro, hein? Não, mano. Não. É que eu vendi a moto, a Falcon. Ah, é verdade. Aí eu vendo o Veloster e vou passar também a boate pra frente, entendeu? Ah, tem. É verdade. E lá na oficina, de vez em quando, aparece uns lá querendo vender carro. É. Aí fica mais fácil pra arrumar um pra você. Beleza. Então deixa aí nos comentários, galera, os carros maneiros de passeio aí que vocês gostariam que eu esteja comprando aí, beleza? E o certo com o dinheiro da boate, mano, era eu comprar uma oficina, mano. Mas eu acho que eu não tô apto ainda pra fazer as paradas sozinha. Faz só uma semana. Espera tudo pegar o jeito aqui e tal, fazer um cliente. Os clientes aí tu faz, porque abrir uma oficina assim do nada é perder tempo de dinheiro. Eu vou, sabe o que eu vou fazer, galera? Vou pegar uma oficina e botar um vídeo de trabalho. Estamos chegando aqui, galera. A casa do Pedrão é por aqui, mano. Pedrão. Acho que aquela ali, ó. É aqui mesmo. Eu lembro bem. Tem um carro aí já, ó. Olha o passagem dele aí. Ih, carrão, hein? Passadão. Nossa, é... Tá sem o porta-malas. Tá sem a tampa do porta-malas. Passa sem o capô. Agora é o carrão, hein? É bonita, né? Rodão doido. Bonita. Muito massa. Só a cor que é meio esquisita, né? A cor tá meio estranha. É, vou bater lá, galera. Vou conversar certinho com ele. Pegar a chave dos carros... Do carro, né? Pegar os documentos. E eu volto daqui a pouco, beleza? Beleza, pessoal. Eu conversei com ele aqui, mano. Já tô com a chave do carro. Vixe, você não tá ligado, mano? Falei. Tá ligado, cara? O maluco vai querer que a gente faça muita coisa nesse carro, mano. Ele quer o carro totalmente personalizado, galera. Totalmente personalizado. Tem, tem grana, tem grana. Ah, se tem grana já foi. A gente deixa trincando aí. Mano, ele pediu pra trocar os faróis. Botar um modelo mais ousado, mais exótico, né? Ele quer que troque também a parte da frente aqui, o paralama. Tá ligado? É pra corrida? Acho que não, acho que não. Ele quer personalizar o carro dele. Ele pediu pra... Falou assim, ó. Se tiver como... Ele curte Lonnie Tunis, tá ligado? Manjo, tá? Lonnie Tunis. Sim, sim, sim. Ele falou se tivesse como... Ele queria que a gente colocasse Lonnie Tunis aqui no... No para-choque dele, beleza? Dá pra colocar. Para-choque não, né? É para-choque esse parte da frente? Da frente é. É para-lama. Choque. Lama acima da roda. É? Lama. É. Aqui atrás ele pediu pra gente botar um som. Tá ligado? Botar um som. Ah, e o porta-mala é bom, é grande. É, dá pra porcar não incluir, né? É, o bom de serdã é esse. Porta-mala é grande, tá assim. É, ele pediu pra colocar um suporte em cima do carro também, que ele faz tudo de bicicleta, tá ligado? Aí ele precisa pra... Pra... Pra tá transportando a bicicleta, né? Pra área lá que ele vai fazer a tinta dele. A roda... O pneu pediu pra trocar a roda ou nada, não, né? Não, a roda não. A roda ele... Ah, ele ainda falou da roda. Falou que é que deixe isso aí mesmo. A roda original do carro e tal. Ah, essa tá bonita, tá bonita. E quer que troca a cor, mano. Ele quer ver um verde limão ali. Bom, a cor eu já não sei, né, mano? E pediu pra rebaixar neon, esses negócios ou não? Não, não, não. Não pediu, não. Ah, então bora. Será que ele quer que põe? Ele não falou nada, acho melhor nem mexer com isso. E também, galera, ele pediu pra dar uma... Dar uma olhada no motor, que vai ser a parte que eu vou aprender mais, né? Também. É... Pra... Pra ver a água do carburador aí. O óleo. Ele falou pra dar uma lavada aí no motor, mano. Não, a gente dá um trato lá. Beleza, bora lá? Bora, deixa eu pegar o mal, hein. Atende, atende o Discord aí. Tá ouvindo aí? Tô, bora. Pronto, tá. Puxa aí que eu vou atrás. Ok. Bora, o Rick vai aqui na frente, galera. O agilizão dele. O que você acha dele aí, mano? Tá da hora, cara. Você fez um trabalho bem bom nele. Esse daqui é o do Xing Ling lá, que a gente ganhou. Aquela dica que foi lá. Do Xing Ling, mano? O que que fez o carro dele? Ah, verdade. A gente ganhou lá no... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aquele cara, mano, ele tá preso ainda? Tá. Tá preso. Eu acho que tá, né? Eu acho que tá. Ah, que gosto, cara. E pintei, a gente pintou com medo de ele aparecer na rua e encontrar o carro, porque eu tô sem carro, né? Eu vendi pra comprar o bar lá. E pra não ficar a pé, eu tô usando esse tanque agora. Eita, nós. O cara quase bateu em mim ali, mano. Que lindo, pessoal. Bom, galera, o carro tá muito bonito por dentro, cara. Olha o volantão da hora. Passagem da Volkswagen, né? Isso. 2016 esse modelo aqui, galera. Tá muito bonito, cara. Tá massa demais, olha. Banco de couro, pá. É o bom que ele falou pra deixar o mesmo. Esse cara tem dinheiro, né? Bonita. Ah, ele tem um... Ele tem um motel aqui na cidade, tá ligado? Tem um cara... Ih, uma graninha boa, dá dinheiro ali. Então, Pedrão do motelzão. É, mano. Você acha que em uma semana a gente consegue trabalhar desse carro aqui? É, por volta, porque tem que esperar a pintura secar. É, pode querer. Mas dá, dá. Ah, tem que ir atrás das peças, né? Esse taz, por exemplo, aí você não vai ter lá, né? Não, tem ou não. Mas eu sei o dia que a gente tem escola 1. É, mas tranquilo. É rapidão pra gente pegar. Não vai dar, acho que não vai dar... Vai dar muito pior, né? Não dá, não. É fácil, é fácil. Aí eu acho que a dificuldade maior vai ser só o som. Que a gente vai ter que comprar algumas bocas... Ah, alguma boca pela internet. É, e você sabe a instalação? Sim, a gente instala também. Ah, então demorou, mano, né? A gente manda vir, aí... Aí a gente se instala mesmo. Aí eu posso aprender a instalação também, cara. Nossa, mano. Tá sendo muito... Tá sendo muito... Tá sendo muito... Oh, muito obrigado aí por compartilhar os conhecimentos que você tinha sobre mecânica comigo. Opa, tá saindo. Ah, depois não é espaga. Vou pagar? Eu vou ter que pagar? Eu tô te ajudando. Não, tu vai pagar. Pois é, tu vai pagar com serviço. Você tá me escravizando aí, semana inteira, já tô suando. É, não aguenta nada, não. O cara é teu irmão que não faz porra nenhuma da vida. Meu reto tá todo suado de graxa. Ah, o Richard? O Richard deve ficar atrás da Marilene, mano. A mulher dele, o filho dele agora. Eu, meu Deus do céu. Arrumou até fila. Onde eu posso pôr o carro aqui? Põe na direita. Entra lá, põe na direita onde tava a Kombi da Havan da Aveludão. Ah, beleza. Ah, já veio pegar aqui, ó, a Kombi? Já. Já veio, já. Beleza, funcionou aqui. Ah, chegou aqui o passatão, galera. Agora é só... Só dar o trampo nele, hein, galera. Olha essa roda. Olha a roda, galera. Ixi, aqui na luz ele ficou bem mais bonito. Agora essa cor tá feia, viu? É, mas acho que não vai mudar muita cor, não. Vai sair feio pra feião, porque tipo, verde limão... Eita. Bom, galera, a gente vai dar um trampo aqui no carro, beleza? Aí, conforme a gente for trabalhando nele, Eu vou fazendo um steak dele durante a semana pra vocês verem como que ele tá ficando, beleza? Então é isso aí, e a gente volta já. Beleza, galera? Voltei aqui, mano, tomando uma coca aqui, um cookie-coque. Um cookie-coque. Um cookie-coque muito louco. É, vou mostrar pra vocês aqui o progresso que a gente já fez no carro, né? A gente tirou todas as portas, o porta-luva, o porta-malas não tinha, o capô também não, né? Mas a gente, o Rick já encomendou pra gente tá pintando. É, já passou massa corrida aqui no lixão, certinho, né? Só tá faltando pintar. O Rick tá dando a última, uma última manutenção aí no motor do Passat, né, mano? É, eu tô vendo a vela aqui, e eu acho que os bicos vão ter que trocar, viu? Ele não falou nada do bico lá, mas vai trocar, tá entupido. Não, troca, ele tem grana, mano. Tipo, ele falou que se ficasse alguma coisa a mais do orçamento que passou lá pra ele... Ah, foi quatro bicos aqui, já foi, ó. Era só fazer que ele paga. Ah, o cara tá no motel, né, pessoal? O cara tem várias... Então é isso aí, galera. Vamos tá pintando aqui, deixando o carro prontinho, e a gente volta quando ele tiver totalmente pintado, totalmente modificado, já com o som instalado. Já faz uns, o quê? Uns dois dias que a gente tá trabalhando nele aqui, né? Sim, o som já chegou. Acho que vai mais uns três dias aqui, galera, pra gente tá sinalizando esse Passat aqui, beleza? Então, a gente já volta. Beleza, galera? Depois de uma semana aqui trabalhando no carro, mano, freneticamente, dia, dia e noite, noite e dia, mano. Praticamente a gente ficou nesse carro aqui, só essa semana, só nesse carro, galera. Mas, olha como ele ficou, velho. Olha a cor desse carro, olha as modificações, pessoal. Olha os faróis novos dele, mano. Olha o para-choque, né? Para-choque? É para-choque, né? É, tava crudando ele ali, já fez chegar. O Rick tava dando uma última olhadinha ali. Olha o Taz ali que o cara pediu, o Pedrão pediu. É, ficou massa. Ficou muito massa. Farol novo, novo, capu novinho. É, a parte de trás aqui, pessoal. Ele pediu pra pôr aí o aerofólio, tá aí o aerofólio. O som, mano. Abre lá o capu lá pra galera ver o som aí, Rick. O suporte pra bicicleta dele aí tá aí em cima também, galera. Agora ele vai poder botar as bikes dele aí e tal, tudo certinho. O cara vai poder fazer tudo aí. Mano, tá muito massa esse carro. Ficou muito fera, mano. Abre aí, abre aí. Beleza, galera. Esse aqui é o som do Passat, mano. Olha, dois alto-falantão ali de 12, mano. Tá escrito skip aqui. O equip ali é a marca do som, né, mano? É a marca. E tem as cornetinhas aqui em cima, velho. Olha aí, galera, como vocês podem ver. Mano, ficou demais esse carro. Ficou demais. E claro, galera, antes de entregar pra ele lá, a gente vai dar um rolê, mano. A gente vai fazer um test drive, né, Rick? Bora, bora lá. Bora ver se o motor tá funcionando bem. Bora, bora. Vamos lá, galera. Pera aí. Antes de entregar o carro, a gente tem que ir, né, galera? Então, dá um rolê pro carro aqui, que é bagulho louco. Já ficou até de noite, meu amor, meu Deus do céu. Bora lá, pessoal. Vamos pegar uma pista aqui, galera. Aí a gente dá uma esticada lá pra ver como é que é, né, mano? Como é que vai ser aqui a performance do Passat. Tenta botar uns 207 por hora e ver se consegue. Beleza, galera. Tamo aqui na entrada da pista já, mano. Vocês já podem sentir, mano. Tá leve demais o rumo do motor, velho. Olha isso. E a cara tá boa. Melhorou, você viu? Nossa senhora. O Pedrão vai ficar louco com isso aqui, velho. Olha isso. Nossa. Vou falar pra ele tomar cuidado, porque a gente aumentou o torque e qualquer coisinha bate. É, o problema é a galera que não vai dar pra esticar muito bem aqui, não, porque... Essa rodovia aqui é muito movimentada, mano. Ah, na frente de trânsito tá mais vago, não? É, não sei. Cara, tá muito macio o carro, velho. O cara freando ali... É, não vai dar não, galera. Mas, olha, dá pra vocês verem. Dá pra vocês sentirem aí que o motor tá... Tá zerado, cara. Tá zerado, mano. Caraca. Primeira reforma que eu ajudei a fazer. Eu acho que ficou legal, né, Rick? Ficou, ficou. Ficou legal. Você vai pegar na manha. Ficou bacana. Bom, galera. Então é isso aí. Agora a gente vai lá entregar o carro pro cara, né? Ele vai pagar tudo certinho. E a gente vai tá finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí. É, manda um tchau aí, Rick. Valeu, galera. Muito obrigado aí por vocês terem assistido. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Avalie o vídeo e deixe um comentário. O canal do Rick vai tá aí na descrição pra você passar lá e conferir, beleza? Valeu. Fui. Olha isso, mano. Olha que carro lindo. Eu acho que ficou bonito mesmo. Agora a cor desgraça. Tá bonito. Estou empolgando, tá?